Boa noite, meus amigos. Vamos abençoar vocês, tá? A palavra de Jesus. Tá bom? Boa noite, graças. E esse aqui é o meu marido. A Lita quer falar uma coisa com vocês. Fala aí. Então, esse folhete aí fala da palavra de Deus. Vocês já ouviram aquela história de que Jesus veio aqui e morreu em nosso lugar pra nos salvar, pra perdoar nossos pecados? Já. Então essa história realmente é verdadeira. Mas Jesus, ele não vai salvar ninguém nem pela força, nem pela violência. Ele só vai salvar a gente, perdoar os nossos pecados se a gente pedir pra ele. E a gente precisa pedir isso. E a gente faz uma oração pedindo pra Deus a salvação, o perdão dos pecados em nome de Jesus. Só pra vocês terem isso em mente quando vocês tiverem um tempo em que vocês lerem esse folheto. E quando vocês quiserem fazer esse tipo de oração, vocês podem estar aqui na praia, na igreja, qualquer lugar que vocês quiserem, em casa, dentro do espaço de vocês, vocês podem, não existe um lugar específico de nada. Vocês podem estar orando e pedindo pra Deus, porque o salvação tem que estar desvado e vai salvar vocês aqui. É a nação da igreja. Que bênção. É, legal. E olha, vocês permitem que a gente termine esse nosso encontro aqui orando? Bó. Olha só, Jesus ama vocês, vocês já sabem. Ele morreu pra perdoar pecados. Só que ele disse assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. O que é que ele está dizendo nessa frase? Eu perdoo pecados, mas não vou perdoar todo mundo. Eu salvo, mas não vou salvar todo mundo. Sabe por quê? Jesus não salva ninguém, nem pela força, nem pela violência. Ele não perdoa pecados, nem pela força, nem pela violência. Ele só vai salvar e perdoar aqueles que buscarem a ele em oração, pedindo pra receberem. E eu queria orar com vocês, citando o pedido de arrependimento, e perdão de pecados e salvação. E se vocês crerem, e assim, não tiveram essa oportunidade, ou nunca pensaram, poxa, eu preciso pedir, que eu nunca pedi ao Senhor, vocês podem pedir acompanhando a gente nessa oração aqui. Deus vai olhar pro nosso coração. Ele não vai olhar pro nosso aspecto físico. Ele atende a oração quando é feita em sinceridade de coração e em nome de Jesus. Márcia, você ora por nós? É. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos pela vida de cada pessoa que aqui está. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Senhor, se elas quiserem ter um encontro contigo, Senhor, esteja tocando no coração, esteja trabalhando na vida de cada um, e que eles possam compreender que através do arrependimento e recebendo Jesus como seu Salvador, lhe terão, Senhor, o perdão dos seus pecados. Te agradecemos por favor. Esteja guardando a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridas, pela atenção. Um abraço pra vocês. Deus abençoe a você. Valeu, Deus abençoe a você. Obrigada. Obrigado, Deus abençoe.